Essa carreta teve que abrir barbaridade pra poder entrar aqui Ele veio da pista lá, né? Não veio de lá, tem que subir lá, não tem? É Ele abriu muito, né? Olha a outra carreta Carreta articulada, desce bem Esse negócio é aqui, ó Desce bem, essa Qual que não desce aí, hein? Quantas desce? É verdade, se não desce Não desce o 9 eixo 9 eixo 9 eixo, que era o problema mesmo Estamos aqui na trincheira de Rolândia Onde um caminhão Teve um problema mecânico aqui Estourou a A cruzeta da Do cardan Do diferencial Do cardan